Bora galera, tudo bem com vocês? Galera lá na Fazenda Luna, eu acredito que tá tudo certo e muito bem resolvido galera Porque eu sou do Youtuber e vou mostrar pra vocês galera Aqui no Rancho do Pocah, uma tropa top Mas bem top mesmo Antes disso pessoal, não se esqueça de inscrever no nosso canal Deixar aquele super like, compartilha os nossos vídeos galera Pra ficar bom, bom e bom mesmo, beleza? Galera é o seguinte... Melhor, galera é o seguinte Ó a tropa do homem Cê é doido, moço Mas tá dando trabalho pra pegar aqui Nós fechamos aqui agora, mas tá difícil de fechar Meu Deus, olha galera Galera, estamos tentando pegar essa éguinha ali da cara branca Mas tá dando um baile nos caras Lá no fundo galera, meu parceiro Leco Pensa num cara gente boa, dormindo Aí ele lá se matando Vamos, tropa! Ah, menino laçador! Agora pega galera Olha lá galera, meu cunhado Rodrigo Tiagão tá lá no fundo Tiagão velho louco Pensa numa éguinha que tá dando um baile nos caras Só tem pião abeia aí, viu? Se eu tivesse aí com o laço na mão Eu já tinha pegado essa égua faz tempo Bora morcego! Tiagão abeia né Tiagão abeia Segura aí Rodrigo Tira daí porque senhores podem pular arame A tropa do homem galera, ó Isso é louco! Quem será que vai pegar a primeira? É galera, acho que eu vou ter que pegar meu laço Os caras tão ruins demais Burrão velho louco Burrão ajeitado Turtilzinho ali também de boa Olha a égua galera, tá dando um trabalho E é uma potra, hein? Pelo jeito é nova galera Não é muito velha não Essa potra aí estourando Acho que eu chuto uns quatro anos Isso que eu nem vi ainda, hein? Ela tá meio magrinha Porque O passo aqui não é muito bom, mas Olha os caras, vai pra cima e pegar Vamos ver Ó, agora segurou pro pé, hein? Segurou pro pé, mete o laço Não deixa passar não, Rodrigo Aô, menino vai louco Dois a zero Galera Pensa num bicho que deu trabalho É, agora eu vi galera O Thiago é um profissional, viu? Eu tenho subestimado esse menino Eu tenho maltratado demais esse menino O que eu tenho feito com esse meu amigo Thiago É uma judiação Mas agora eu vi que ele é bom É bom demais Ela só pelo pé, galera Fazendo que dó Quando nós não pegamos o animal Pôr a cabeça, nós pegamos que nem porco Pôr o pé Pôr o pé Que é sinal de honra Olha o mercego Você não viu que eu peguei ali, não Você não viu que eu peguei ali, não Ah, mercego Pensa num cara ruim, esse espião Pensa num espião a beia de vibe Pelo amor de Deus A tropa do homem indo embora, galera Você é louco Só não É galera O trem O trem do homem aqui é bom Meu Deus do céu O leco, meu parceiro Calma aí, chega aí Galera, deixa eu mostrar pra vocês O meu parceiro Um cara Gente boa Sempre eu falo de vocês Sempre falo dele aí no canal Vocês estão conhecendo em primeira mão O maior tropeiro que tem aqui Na nossa região de Santana de Paraíba Vamos junto, galera Ô leco, quero dizer pra você, cara De coração mesmo, cara Muito obrigado mesmo Pelas dicas e pelo foco Que você tá me dando lá com a ele É nóis Galera Pensa numa égua Leco, pensa numa égua que tá me dando trabalho Tá me dando isso, cara Mas ó Oi O que? Não entendi Pensa num cavalo ajeitado, hein Meu Deus do céu Vai, vai fazer seu tramo Esse aqui, filho, é nascido e criado aqui no rancho Não sai daqui por preço nenhum Eita o cavalo dele, hein Deitado o cavalo É outro engraçado pra pegar Vamos ver o cavalo do homem Quer troca? Quer troca? Quer troca? Vem, papai Vem, papai Bora, burcego Bora, burcego É, galera Diz o burcego que ele vai levar um cavalo hoje daqui Vamos ver Você vai colocar lá no rancho dele lá Pra engordar o cavalo Vamos ver Dá pro Rodrigo segurar aí, Thiago Vai lá, fecha lá Vem, papai Vem, papai Vem, papai Vem, papai Aê, cara da vaqueja Vem, vem, vem Ah, já foi Vem, troca Vem, 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 menino Galera Pensando um cavalo ali enjeitado Vem, papai Meus amigos velhos da pecuária Vem, vem, né Vem, troca Baixa picada, ô, Lé É? É picada Vem, rapai Enjeitado Se não der pegar, deixa Seu cabeção, pô Vem, troca É? Vem, troca Ai, agora tá dando um baile lá no morcego Vem, ó Me peguei agulhinha, hein Não pega Vem, troca Calma, calma Calma É, menino vai louco Parece mesmo, hein Igualzinho, galera, uma égua que eu tinha Essa égua aqui primeiro Deitada Só que a égua não sei o que aconteceu A égua deu uma pane na égua, a égua morreu Mas é igualzinho Morreu, né Manda pra cá Porque nós queremos ver o bichão do homem Vamos andar Vem, 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 vem Vem atrás Fecha aí, Rodrigo, deixa passar não Deixa passar aí, não Isso aí é mais suave, Rodrigo Ele não atropela não Ele tá lá no chão aí Não atropela não, só passa por cima Não, ele não passa não Não E aí, Troia, você tá dando um baile também Tá não, ela tá no cio Ela tava Ah, pode ser também, né Não, ela tá no cio Não, ela tá no cio E aí, meus amigos velhos da pecuária Olha o cavalo do homem chegando Ah, é inteiro, pô Caramba, é o cavalo inteiro, galera Nossa Quer passar a perna, Du? Ô, Thiago Ah, tem que passar, né, mano Tem coragem, Thiago, dá uma pegada Aí ele pula não, rapaz Lá aqui Aí não a gente conta Pensa pra cá Pensa, pai Pensa, pai Ô, Lepa, esse aí é esse rato Vamos Esse meu Campolino com o Mineiro Amor, eu quero o orenhinho Pera, é doida Não, não deixa com isso Tá cheio de cavalo lá Tem cavalo lá até de óculos Amor, vou vender o país E comprar o orenhinho É claro, tem que repassar O dono, né O dono tem que repassar o treino Até o dono falar uma coisa lá dentro Não, ele é nojento pra montar Não é pra andar, não Pra andar ele anda de boa Ah, pra você subir, né É, pra subir nele ele é nojento Que é inteiro, né Ah É uma galera enjoada pra montar É claro É só falar pra você, pôr confiado Pôr confiado Vou pro mascarado, pra minha assistente Não, não mexa com isso, não Tá louco Eu quero mascarado Amor, vou vender o país Tá doida Vou vender o país Vou comprar o mascarado Vende o burro Vende o burro Tá doida Vai lá, Alex Chama no doce Olha Vai ter porque você não mexe com esse cavalo, né Leco Tá explicado Ele tá no meio da dona A gente tá mexendo É Na verdade Tenta montando nele pra mim o joel Morde Morde O que é que você não mexe com esse cavalo? Ah, o loco Olha o chapéu Faz as pernas, Odú Faz as pernas, Odú Faz as pernas, tô com medo, Odú Pau! Vai cá fazendeiro! Vai cá, vem cá! Pega a câmera lá! Pega a câmera lá! Pega a câmera lá! Faça a perna lá fazendeiro! Bora lá meu patrão! Mostra que você é o cabal da lida também, vai! É galera, é um doze! Vai no doze! Ó o cabal, ó tito! É agora que você quer ver se o fazendeiro é bom mesmo! Vai não se machucar! Tudo no preparativo ali pro fazendeiro do... montar! Olha no tróiado! Chama no doze! Quieta! Ai 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 ai! Tem que pegar e montar! Faz essa perna! Vai e montar nele! E ai rapaziada! O que vocês acham disso ai hein? Será que meu patrão vai se dar bem? Sei não hein! Chama no doze! Passa a perna direta! Olha o tróiado que não trabalha ai ó! Olha o tróiado que não trabalha ai ó! Segura! Segura! Ele tá segura, óh! Hãeeeeee! Bota a parte dele pra você verá! Mesmo assim! E não é que o nosso patrão montou mesmo no bicho! Agora o Thiago não gostou, sabe por que? Porque o Cabreiro se passou para o cozinheiro dele, aí ele fica meio sem ar. Tá bom? Eu quero te chamar. Oxi! Tá perdendo, meu irmão? Ele... Ô Thiago, tem um... Ô Thiago não, o Rodrigo tem um monte de pão vula, dá pra você fazer até o... Aí, morcegão, esse é meu cunhado, cê tá doido, não é? É que dominou o bichão mesmo? É, dá doido. Por hoje aí, só o ouro. Olha aí, ó. Galera, eu quero dizer pra vocês, muito obrigado galera, um forte abraço pra cada um de vocês, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o super like e compartilha galera os nossos vídeos e comenta pra ficar bom, e bom, bom mesmo, beleza? Galera, sexta-feira tem cavalgada, não se esqueça galera, sete horas da noite ainda vai estar, ó, vazando galera, lá no centro de Santana de Parnaíba, beleza? Valeu galera! Géu... 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 Obrigado.